Vira, 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 vira com o Berê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Berê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Pro Rio Grande do Norte avançar Vamos com o Berê, o melhor governador Vamos embora, minha gente, vamos lá E a hora da virada chegou, vamos virar! Vira, 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 vira com o Berê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Berê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Vira, 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 vira com o Berê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Berê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Vamos virar! Chegou a hora, vale a sua decisão Pro nosso estado melhorar cada vez mais Não desanime, fique firme, acredite Iberê tá no comando, ele sabe a direção Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarente e votar Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarente e votar Iberê Por tudo que já foi feito E o muito que vamos fazer Pra comandar o nosso governo Bota o fé no Iberê Iberê, Iberê Pra cuidar do que já conquistamos Iberê, Iberê Trabalha como ninguém Iberê, Iberê Pra fazer o que precisamos Iberê, Iberê Tá do lado de Lula e de Dilma também Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarente e votar Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarente e votar Iberê É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarenta e votar Iberê É marcar o quarenta É marcar o quarenta É votar Iberê O melhor governador Chegou a hora da nossa gente Ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Iberê é o melhor pra gente Já tá mostrando todo o seu valor Tá com Lula o nosso presidente Iberê é o melhor governador Melhor pra saúde, melhor pro doutor Melhor pro aluno e pro educador Melhor pra capital, melhor pro interior Melhor pra microempresa e pro trabalhador É com Lula que eu tô Sou Dilma e o mundo Senado Sou Iberê governador É com Dilma que eu vou É o melhor do nosso estado Sou Iberê governador Chegou a hora da nossa gente Ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Melhor pro campo, melhor pro produtor Melhor pro emprego e pro empregador Melhor pra pesca e também pro pescador Melhor pra segurança, melhor governador É com Lula que eu vou Sou Dilma e o mundo Senado Sou Iberê governador É com Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estado Sou Iberê governador É com Lula que eu vou Sou Dilma e o mundo Senado Sou Iberê governador É o mesmo trabalhador É o melhor pro nosso estado Sou Iberê governador É com Lula que eu vou Sou Dilma e o mundo Senado Sou Iberê governador É com Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estado Sou Iberê governador É com Lula que eu vou Sou Dilma e o mundo Senado Sou Iberê governador É o mesmo trabalhador É o melhor pro nosso estado Sou Iberê governador É com Lula que eu vou Sou Dilma e Hugo do Senado Sou Iberê coordenador É a vez do trabalhador É o melhor pro nosso estado Sou Iberê coordenador Sou Lula e Dilma lá Dilma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui Sou Lula e Dilma lá Dilma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui Minha casa hoje é minha Tenho tudo pra sonhar Hoje tem o que eu não tinha O que tá bom vai melhorar O meu filho tem futuro Pode até virar doutor Tenho fé e muito orgulho O passado já passou Sou Lula e Dilma lá Filma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui Sou Lula e Dilma lá Filma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui Tem mais comida no prato Hoje vem E geladeira na cozinha Hoje vem Eu não caio mais em papo Hoje eu tenho o que eu não tinha Hoje tem luz em vez de vela Hoje vem Celular mal do fogão Hoje vem Você lembra como era Eu não quero voltar Não É por isso que eu sou Sou Lula e Dilma lá Filma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui Sou Lula e Dilma lá Filma, Hugo e Iberê aqui Eu quero é avançar Não perder o que já consegui E aí E aí